Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, canho nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Guilty Gear Strive nesse canal delicioso, sim rapaz, faz tempo que não trazemos vídeo aqui deste jogo de luta delicioso e hoje é dia porque eles trouxeram aí, anunciaram na verdade, um novo personagem que é o Sin Kisk, sim, ele é filho do Kai Kisk, que é um dos personagens aí padrão né, que veio com o lançamento do Guilty Gear Strive, nós jogamos bastante com ele aqui também nas lives que nós fizemos e tal, então a gente vai conferir esse trailer junto aqui desse personagem, o trailer de anúncio dele e também uma luta dele já assim completinha né, que foi liberada lá na IGN, depois eles fizeram uma transmissão completa mostrando golpes do personagem, lutas livres ele mesmo ali do pessoal brincando com ele, então apresentaremos tudo pra vocês, aproveita e deixa o seu like e não se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net, que temos lá notícias de games, críticas de filme e principalmente análise de jogos pra vocês também, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver, já estamos aqui com o vídeo devidamente preparado, nosso querido Sin Kisk, como vocês podem ver, a gente vai assistir o videozinho dele aqui e depois a gente passa pro gameplay que eles postaram lá na IGN, inclusive o link da IGN eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem depois na íntegra, porque é um vídeo bem longo, é mais ou menos umas meia hora, deles demonstrando cada golpe do personagem e depois essas lutas, essas exibições que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então vamos lá pessoal! Update de próximo personagem Sin Kisk Caramba, mas ele tem umas investidas muito loucas nos golpes dele, né? Ele comeu alguma coisa ali que deu boost parece A musiquinha, mano, tocando de fundo, que da hora Caramba, essa investida, essa chegada pra trás, né? Que ele deu ali o dashzinho saindo do golpe Pegou ali aquele overhead do pezinho do pai dele Olha, 24 de novembro, caramba, mano Ele vai ser lançado essa semana já Quinta-feira Que muito louco, velho O personagem da hora, hein, povo? Da hora, velho Ele tem um esquema de golpes aqui muito legal Algumas investidas aqui também Que eu acredito serem ataques especiais dele, né? Muito bacanas, ó Ele deu umas espécies de shoryuken ali no meio do caminho Ó, as investidas ali do personagem Pegou ali na investida novamente, emendando o combo Comeu um negócio ali que parece dado um boost Nossa, esses dashes pra frente dele E o dashzinho pra trás que ele deu ali Poder desviar do golpe também Ali parece ser muito cabuloso Dentro do panteão de golpes do personagem Olha que louco, mano Ele é bem ágil, né, cara? Olha isso, velho Pegou ali, parece que foi um ataque especial, isso? Ah, esse aí com certeza foi Cara, muito foda, hein? Gameplay do personagem parece bem ágil Bem dinâmico mesmo ali Aquelas investidas pra frente E aquele dashzinho pra trás que ele faz ali também Saindo do golpe do personagem Parecem bem interessantes Agora, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Essa partida de exibição que eles liberaram também na IGN Pra gente poder conferir um pouco mais O gameplay completo do personagem Eles vão esticar a tela, tá? Let's rock! Daqui a pouco eles vão esticar A gente tá vendo o Cena aí Enfrentando a Giovanna Ó, a investida pra frente ali acontecendo Giovanna utilizando ali os seus recursos de overhead, né? Vamos dizer assim Olha, ele tem uma mobilidade até Nossa, é muito boa a mobilidade dele, cara A chegada pra frente desse golpe ali, ó Cobre uma média distância até mais ou menos A pressão da Giovanna ali O cara não tá conseguindo fazer muita coisa Aproveitou muito bem ali o gapzinho Pra poder fazer a sua investida Vixe Maria Roman cancel ali agora Não foi muito efetivo A Giovanna saindo ali do cantão Essas bandeiradas que ele dá no cara, mano Que muito doido Vamos, gente Ampliar essa tela aí A gente tem que ampliar essa telinha aí, ó Peraí Deixa eu só descer minha câmera aqui um pouco Já que eles não querem Deixar a tela ampliada Então deixa aqui mais pra baixo Ó, boa Deu aquela investida O dash pra frente do Sin E ainda agarrou ali no final, mano Que bela enganada, hein Ó, melhor de dois ali Que eles falaram Ó, gente Vocês podem fazer melhor de dois Se eu ampliar a tela Ó, ampliou Giovanna ali com sua pressão Fez aquele Shoryuken de bandeirinha Do Sin ali Mas não pegou muito bem Ó, investida Cara, esse investido engana, né, irmão Ele dá o dash pra frente Ele tem várias opções ali Ele pode bater Ele pode dar garrão Eu não cheguei a prestar atenção Se ele tem Diferentes tipos de golpes Depois desse dash pra frente Tipo Baixo, médio, overhead Essas coisas Hum, pegou, hein Vamos ver Botando aquela pressão Agora o super dele pegou também Nossa senhora Vixe, mano Passou direto É parecido com o do pai dele, hein Com o do Kai Essa investida pra frente Que ele deu ali Um, um, um Um, um Cara, eu gostei muito Do design do personagem, velho Eu não conheço tanto Da história do Guilty Gear Assim, eu sabia que o Kai Tinha um filho Mas eu não sabia A questão de aparência Como é que era e tal Eu fiquei até surpreso Quando ele foi anunciado Ó, mais uma bandeirada ali Investiu pra frente Foi muito esperto ali A Giovanna Já vai botando a sua pressãozinha Ele defendendo muito bem O Sin Ó, tentou o dash ali Com o agarrão Saiu fora Usou o Burst Ele atou, mano Gastou Tentou um overhead ali A Giovanna defendeu super bem Hum, pegou ali no super de novo Ai Nossa, e agora pegou Completo o negócio Ainda deu uma quebra ali Da Da tela no corner, né Pra poder causar um pouco mais de dano Ó, as bandeiradas Essas bandeiradas Cobram a distância boa, hein, mano Me lembra as espadonas do Liu Nossa Senhora Ó, muito bem utilizado ali Os pulinhos do Hugo Mas Giovanna tava esperta ali Mandando um combinho Botando aquela pressão absurda Nossa, a mobilidade da Giovanna É absurda, né, cara A do Sin é muito legal Ó, o Roman Kensel ali agora Poder interromper ele E lá vem aquele combaço Com o Sin Pra poder finalizar Caramba, mano Foi super esperto ali agora o cara, hein Uma situação complicadíssima Conseguiu reverter ele ainda Ó, o combaço ali da Giovanna Já quebrou ali o corner Pra poder causar um pouco mais de dano Investida ali com seu dashzinho Conseguiu um belo agarrão Ó, o Roman Kensel ali Agora poder emendar o combo Vai quebrar o corner da tela Não quebrou, mano Nossa, conseguiu um counter ali em cima Quase quebrou a tela Umas três vezes ali Mas não conseguiu, cara A investida da Giovanna ali agora também Pô, muito legal o gameplay do Sin, hein É o tipo de personagem que eu curto Cara, ele me lembra muito Em termos de mobilidade, tá O próprio Kai Em termos de mobilidade O Kai é um personagem bem cadenciado Ágil, né Até certo ponto, assim Divertido de jogar Parece que o Sin vai ser da mesma forma Ali na barra embaixo dele ali, ó Pra ele poder utilizar os especiais Tem um desenho da bandeirinha dele ali também, ó Isso ali eu não entendi muito bem Pra que é utilizado ainda Porque eu tô fazendo react Pela primeira vez aqui com vocês Né, então eu não cheguei a estudar ainda Os gameplays Pra poder entender como é que aquilo aí funciona Conforme fosse vocês gostarem A gente traz mais um videozinho Falando sobre Nossa, perfeito Pô, cara, muito legal, hein Muito da hora, pessoal E aí, então Digam aí o que vocês acharam Do anúncio de Sin Kisk Que é o filho do Kai Kisk, né Se vocês gostaram A gente traz mais vídeos aqui pra vocês E tal A gente tá até animando De trazer mais lives do jogo Aqui no canal Porque é um jogo muito da hora Quem acompanhou a época lá Que a gente jogava com o Calilzeira Com o Gamerlyu Games, né Com o Colute lá do Universo Paralelo também Foram partidas muito legais, assim A gente jogando junto Extremamente divertido E é um jogo também muito divertido, né, cara Quando a gente pega Pra poder aprender A gente toma gosto pela coisa Além de ser muito bonito e tal E agora eles trazendo mais um personagem aí Poder dar aquela hypada De voltar pro jogo Então deixa aqui embaixo Nos comentários, meus amigos O que vocês acharam Do novo personagem Sin Kisk Se vocês gostariam também Que a gente trouxesse mais vídeos De Guilty Gear Strive Aqui no canal Beleza, pessoal? Então, eu vou adorar Os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueça De deixar aquele likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E... Fuemos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau